Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Seguimos o nosso mês de março muito especial, todo dedicado às mulheres. E nada melhor do que conversar com grandes nomes femininos responsáveis pela condução de importantes temas nacionais. Então hoje eu tenho a honra de receber o ícone da cultura brasileira. Uma artista consagrada com a trajetória rica em contribuições para o patrimônio cultural brasileiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Sob a sua liderança, o Ministério da Cultura tem implementado políticas importantes e direcionado investimentos significativos para revitalizar o setor cultural. Vinícius, obrigada pela presença aqui no Brasil em Pauta. Obrigada, Carol. Para mim é um prazer também. E sempre é bom a gente poder também conversar um pouco sobre a cultura nesse momento tão especial para nós. Especialíssimo. Estamos hoje no Centro de Convenções de Brasília, onde ocorre a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Ministra, é um momento importantíssimo para a formulação das políticas públicas culturais no Brasil. E o tema não podia ser mais oportuno, né? Democracia e Direito à Cultura. Depois de um tempo sem termos esses direitos fundamentais, foi escolhido a dedo esse tema? Olha, foi escolhido sim por esse propósito. Foi muito duro tudo o que passamos. Mas, sem o Ministério da Cultura, desde a sua desconstrução, desconstrução das políticas, das continuidades das políticas públicas do setor cultural, as políticas são importantes para a gente consolidar o setor em todas as direções, para fortalecer, para gerar emprego, para emancipar, para a gente ter a ideia de quanto é e de como é forte, né? O fazer cultural no nosso país, as pautas dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, as pautas do direito autoral, as pautas do cinema, do audiovisual, para a gente fortalecer essa indústria. Então, tudo isso passa pelo Ministério da Cultura. E todas essas ações foram desconstruídas. O que nós encontramos lá nos deixou muito, assim, apreensivos até, né? Mas, graças a Deus, em 2023 nós conseguimos reestruturar o Ministério, a governança do Ministério, remontar todas as pautas e todas as secretarias, as vinculadas, né? Com 20% a menos de servidores, isso é bom que se diga, desde 2016, nós conseguimos fazer as entregas que fizemos e estamos hoje aqui, né? Nessa conferência que eu falei ontem no discurso, significa um marco, né? Porque isso sim marca a retomada, faz o coroamento, né? Desse processo de remontagem do Ministério da Cultura. porque no estado de conferência a gente abre para o diálogo, abre para a escuta da sociedade e aí nós vamos ter, assim, uma visão maior do que foi o que toda essa perseguição ao setor cultural, o que realmente estamos precisando, é nesse estado de conferência que se consolida. E também uma festa da nossa democracia, não é? É o ambiente democrático, é o ambiente perfeito para a gente falar de cultura, falar de arte, se ouvir, discutir, discordar, concordar, mas a cultura traz isso, se consolida no ambiente de democracia. E em todo esse ambiente que é festivo, mas também de reflexão crítica, né? De proposições, é a partir daqui que se deve vir as ideias para a nova política de cultura nacional de cultura? Pois é, política nacional de cultura, porque é importante a gente ouvir, ouvir o setor, ouvir a sociedade para construir metas, né? Porque assim a meta fica aderente à necessidade. E só num estado de conferência como essa, com representações de todas as regiões do Brasil, foram realizadas 2.775 conferências, entre conferências das cidades, conferências estaduais, conferências temáticas. Tivemos algumas conferências temáticas que pela primeira vez o setor teve a oportunidade de se colocar, como, por exemplo, a primeira conferência dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Então, porque os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nessa questão, por exemplo, de direitos, né? É muito fragilizado ainda. E é um setor muito grande, muita gente trabalha com cultura. Pois é, então precisamos aí também, no ambiente de quem trabalha, de quem vive disso, a gente consolidar direitos, né? De aposentadoria, direitos à moradia, como que a gente vai fazer isso? Isso nós estamos tratando também no Ministério da Cultura. Mas esse é o âmbito dos trabalhadores. Tivemos a primeira conferência de cultura digital, né? Porque esse ambiente, o universo digital, o ambiente digital, é onde hoje a nova geração consegue trabalhar mais. E é no Brasil inteiro, no país todo, né? Existe uma independência muito grande a partir dessas ferramentas todas que estão aí no ambiente digital para produzir audiovisual, produzir conteúdos, mas isso precisa ser regulamentado. Então estamos também no Congresso, nessa pauta da regulamentação dos streamers, para trazer devolutiva para o Brasil, porque o país é um dos que mais consomem, mas ainda não há regulação nessa aí, que é uma indústria também. Precisamos regularizar nessa visão de indústria. outras e outras conferências temáticas também. Recolhemos tudo isso, estão todos aqui os delegados, cada pessoa aqui não é uma pessoa, é uma comunidade, e é nesse aspecto que estamos aqui realizando a Conferência Nacional de Cultura para fortalecer esse nosso plano nacional de cultura. Aí vamos trazer, discutir, refinar as políticas para a gente traçar os novos rumos daqui agora mais 10 anos, mas eu acho que 10 anos é longo, eu tenho discutido isso dentro do Ministério. Vamos ver se a gente faz alguma coisa no meio do caminho, porque a cultura é uma coisa viva, ela vai se renovando. E como é uma característica desse governo, é ouvir a população, trazer a população para perto, não só na conferência que vocês querem ouvir, o Plano Nacional de Cultura também está com uma consulta pública aberta, não é isso? Faça um chamado para as pessoas participarem. Pois é, gente, olha, nas nossas redes de comunicação do Ministério da Cultura, participem, aliás, todos os editais, tudo que o Ministério da Cultura tem lançado para a gente fazer, por exemplo, o decreto novo da Lei de Fomento, que é a Lei Rouanet, houve escuta do setor, foi uma audiência aberta. Para todas as coisas que estamos fazendo, estamos fazendo essa audiência. Os nossos conselhos são conselhos também com representação de todas as regiões, tanto no Conselho Superior de Cinema, fizemos um conselho paritário, estamos querendo seguir dessa forma, para que seja cada vez mais democrático e cada vez mais acolhedor. Nós estamos com a política aqui de nacionalização, que o pessoal lê descentralização, nós não estamos descentralizando nada, nós estamos acolhendo o Brasil como o Brasil é, no aspecto do Brasil por inteiro, essa é a nossa direção. Nós estamos tirando de um lugar para botar em outro, muito pelo contrário, estamos fortalecendo, onde já existe uma indústria consolidada, com diálogo, com abertura, mas estamos também levando oportunidade para as outras regiões do Brasil, porque isso fortalece em todo o setor, em todos os setores, onde existe uma possibilidade de desenvolvimento, na questão da área, do setor cultural, nós estamos querendo promover oportunidades, para as pessoas que moram lá, aquela cidade ter o seu próprio festival, se tiver uma pequena indústria que vai gerar o audiovisual, é preciso você também dar oportunidade, possibilidade desse desenvolvimento. Então, é assim que estamos fazendo as políticas do Ministério da Cultura, querendo abranger a todos, nacionalizar o fomento, porque pertence a todos, e a escuta da sociedade para a gente refinar e melhorar o nosso alcance. Então, quem está nos assistindo, plataforma mais, participa mais do Brasil, a consulta pública está aberta lá. Ministra, foram 10 anos, entre a última conferência e essa de agora, conseguimos esse presente para a população de volta. O que a senhora acha que a gente pode notar de diferença, de grande diferença, entre a terceira conferência e essa de agora? São os temas, o que tem de mais diferente? Olha, eu acho que a maior diferença, essa é a maior conferência nacional de cultura já realizada até agora. Por quê? Pelos aspectos de participação, principalmente, tem gente participando de todas as regiões do Brasil, de todas as cidades, pelo menos, uma grande maioria das cidades do Brasil estão aqui presentes, com representação da cultura indígena, da cultura cigana, acolhendo tudo isso, trazendo os quilombolas, para além da cultura urbana, da cultura hip-hop, enfim, das culturas todas que já têm, cultura popular. então, assim, é uma, e houve esse apelo, e houve esse atendimento também do chamado do Ministério da Cultura para essa quarta conferência, as pessoas quiseram participar. Então, é muito importante também que a sociedade brasileira entenda que o setor cultural é um setor onde acolhe, quem está lá, quem somos nós? Somos cidadãos e cidadãs, como todos os outros, nas outras áreas de profissão, enfim, de vivências, né? Então, nós temos os nossos direitos garantidos também na Constituição. A Lei Oney é uma lei que existe há quase 30 anos, é lei, é garantia, é garantia do direito ao fomento de quem faz e de quem consome, né? Traz essa uma ferramenta de facilitação. Então, e que existe há 30 anos e tem todo um modo operante de fazer, né? E nós estamos fazendo o que em relação a isso? Nós estamos também melhorando o sistema tanto de governança da Lei Oney, trazendo o quê? Trazendo para dentro do acompanhamento da execução da lei ferramentas que vão ali orientando quem está fazendo depois que ele recebe o aval e que ele capta, o Ministério vai acompanhando a execução. Se houver qualquer tipo de desvio de finalidade, é sinalizado naquela hora, entendeu? Então, a pessoa é chamada a corrigir por quê, por onde, porque isso é uma maneira de fazer também um acompanhamento mais transparente da execução. Estamos trazendo essa ferramenta que é o nosso marco regulatório do fomento que está agora no Senado e nós estamos contando com a sensibilidade do nosso Senado, dos senadores, do nosso senador Rodrigo Pacheco para ver se a gente consegue fazer logo chegar essa ferramenta que é tão importante para nós. mas nós já estamos aplicando na execução da lei de fomento à cultura que é a lei Rouanet. Então, novos aspectos, nova instrução normativa, nós estamos renovando nesse sentido também. Nossa intenção é cada vez mais tornar o ambiente do Ministério da Cultura mais transparente, mais eficiente, mais saudável como organização, como governança e trazendo uma resposta para a sociedade, que fomentar a cultura, fomentar desenvolvimento, é fomentar emprego, é fomentar oportunidade de vida para as pessoas. O país todo só tem a ganhar, né? Ministra, a gente que está aqui está vendo, está lindo, está diverso, né? Mas eu queria falar, estamos no mês da mulher, como falei no início, eu queria falar da mulher na cultura. Qual tem sido esse papel da mulher na cultura nos casos de gestão, no fazer cultura no país? Bom, Carol, nosso levantamento até agora, no ambiente do Ministério da Cultura, a grande maioria são mulheres, né? servidores, tem homens, mas a grande maioria são mulheres. Também, no levantamento mais recente que tivemos também, no próprio setor cultural, né? Muitas mulheres trabalhando com cultura. Então, eu acho até que foi uma oportunidade muito bacana a gente poder reunir todo mundo aqui e colocar a nossa conferência no mês de março. É um presente para as mulheres também, nesse momento que as pautas em relação a mulheres estão sendo tão discutidas, a questão do feminicídio, né? É bom a gente começar a entender que precisamos desconstruir essa ideia de posse em cima da mulher. A mulher tem que ter também a sua garantia de direito ao trabalho, direito às suas escolhas, respeitadas, né? E dentro do ambiente cultural tem muita mulher trabalhando, né? Então, essa proposta é também para festejar esse mês da mulher. No dia 8 teremos aí um show maravilhoso, né? Também festejando isso, mas toda a conferência também tem essa questão porque precisamos também dirigir editais para mulheres, já fizemos de alguns para fortalecer também a presença da mulher na produção de cinema, na produção de livros, né? Então, estamos fazendo também com essa visão é que os homens não estão de fora, mas a gente precisa trazer mais oportunidade de fortalecer a presença feminina na cultura. Alto me chamou a atenção também, uma outra preocupação são para as crianças, o futuro da cultura, né? Está sendo debatido isso agora também. Nós tivemos uma experiência muito interessante que foi no MIC-BR na Argentina, né? A Argentina criou essa experiência, né? Da mercado das indústrias culturais e isso foi repercutido já por outros países aqui no Brasil também e no MIC-BR o Brasil foi, na Argentina que o Brasil foi convidado, então eu vi que lá no Ministério da Cultura tem uma diretoria para tratar de cultura infância e juventude e eu achei aquilo maravilhoso porque eles colocam mesas de rodadas de negociação só para essa, esse, 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 os jovens e crianças, né? Então nós estamos trazendo essa experiência também para nós, nós queremos ter no Ministério da Cultura uma diretoria para tratar da cultura da infância e da juventude porque existe muita interferência do mundo adulto no mundo da criança no mundo do jovem é preciso dar, respeitar esse ambiente deles, né? Dar oportunidade da criança trilhar o seu desenvolvimento seu amadurecimento e assim também os jovens, né? Então nós estamos trazendo também essa possibilidade de discutir o que é esse ambiente deixar também os pequenos terem a sua liberdade de falar, de propor tem tanta, tanto menino, menina gente inteligente fazendo coisas lindas, né? Então a gente quer também propor um apoio a essa produção das crianças e dos jovens. Muito bacana, ministra. A gente tem tanto assunto legal mas a gente vai fazer um rápido intervalo voltamos em instantes com a ministra Margareth Menezes aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí! O Brasil em Pauta já está de volta e hoje a nossa conversa é com a ministra da Cultura Margareth Menezes direto da 4ª Conferência Nacional de Cultura aqui em Brasília. Bom, ministra, a gente falou bastante aqui da conferência, né? Mas eu queria saber que está avançando no Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta o Sistema Nacional de Cultura que a senhora chamou de SUS da cultura, né? Ele é a ponte, seria essa ponte entre o Plano Nacional de Cultura, os estados, as cidades. Explica um pouco para a gente qual a expectativa do governo para essa pauta. O Sistema Nacional de Cultura vai estabelecer uma comunicação direta do Ministério da Cultura com as cidades, com as capitais. Será um sistema de fluição direto de fomento e do nosso Plano Nacional de Cultura. Quando o plano estiver estabilizado é por esse sistema onde nós vamos conseguir implementar nessa comunicação com a participação dos entes federados, das cidades, porque assim nós estamos acolhendo diretamente quem está lá na ponta. Então essa é a nossa grande virada. E o Sistema Nacional de Cultura dessa vez ele já vem com uma possibilidade muito maior de acontecimento porque nós já temos que foi incluído no PAC uma das duas ações do Ministério da Cultura. Uma é a do IFAM nessa questão de reconstrução de equipamentos, de museus e tal e a outra é Cultura Viva. Cultura Viva é uma política que já existe, é uma experiência do Brasil que já foi repercutida em alguns países, em mais de 11 países e que ela tem essa função de fazer com que o Ministério consiga fazer a política acender o que já existe, mapear e chegar nesses grupos culturais, os pontos de cultura que é um sucesso, foi um sucesso durante a sua existência e vai completar 20 anos. Então assim, é uma política consolidada. Então essa política do Cultura Viva, ela é o conteúdo que está previsto em lei que a Política Nacional Aldir Blanc vai fomentar. Então nós já temos isso, que já é um conteúdo que vai chegar, porque a Política Cultural Aldir Blanc já é uma lei também, é uma conquista. Então nós estamos chegando em um patamar, o Ministério da Cultura sendo reconstruído, chega de um patamar que nunca houve, porque o Plano Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura vai irrigar durante cinco anos três bilhões, quer dizer que são quinze bilhões durante cinco anos, dentro, fazendo essa continuidade da Política Nacional de Cultura no Sistema Nacional de Cultura. Então nós temos o sistema, nós temos o fomento e nós já temos um conteúdo. Agora o que estamos fazendo com a Política Nacional ouvindo para a gente saber o que nós vamos aderir do apelo da sociedade a essa política? Então, na verdade, já existe uma Constituição nisso, nós estamos falando de uma coisa que é uma ideia como era antes, né? Então há dez anos atrás sonhava-se esse sistema, hoje nós temos um sistema mais para a realidade e também já estamos trazendo políticas para esse sistema. Então não estamos soltos, por isso que hoje nesse aspecto o Ministério da Cultura chega com uma força de possibilidade de estabilização, ganhar uma política de Estado muito, muito mais ampla, além de também termos hoje no Ministério os comitês de cultura. Foi uma ideia trazida pelo presidente Lula, é como nós teremos os nossos agentes culturais, como tem o agente da saúde, né? Tem o SUS da cultura, tem o SUS da saúde, teremos o SUS da cultura e os nossos agentes de cultura que vão chegar lá nesses lugares, fazer o levantamento dos grupos culturais que existem, falar das políticas que o Ministério está fazendo para todas as pessoas e fazer esse levantamento para nós. A partir daí nós vamos ter noção do que realmente existe nesse ambiente cultural, de quantas manifestações culturais temos e também que os direitos que esses agentes culturais, esses grupos culturais têm em relação às culturas, as políticas que o Ministério da Cultura está lançando. Então, esse é um apelo também de nacionalização do fomento que a sociedade sempre fez, a dúvida, né? Ah, isso fica só restrito, isso fica só para quem já tem. Então, a questão era como fazer chegar isso até a ponta e nós agora já conquistamos isso. Isso já está, já é materializado. Então, é uma volta do Ministério da Cultura e outro padrão, com um nível de possibilidade de chegar a quem mais precisa nesse sentido. É muito mais, nós estamos mais consolidados nesse sentido. Então, esse sistema nacional de cultura será o nosso SUS da cultura que nós estamos consolidando a partir das políticas que serão acolhidas aqui. E um dos artigos dessa lei é regulamentar as conferências para que elas não acabem mais. não acabem mais. Não podemos, porque a cultura é uma coisa viva, né? E ainda tem mais isso. O investimento que você faz na cultura você está investindo em um ser humano, né? E o nosso PIB, segundo uma pesquisa levantada no ano passado, 13,11% do PIB nacional é gerado pelo setor cultural, é maior do que a indústria automobilística. O presidente falou isso ontem. Nós não vamos competir, a gente não quer competir com a indústria, mas a gente quer dizer que o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo gera, retorna. Isso retorna para a economia brasileira, né? Então, é um setor altamente positivo nesse sentido. O fomento cultural é um fomento positivo. Ele mexe com a vida das pessoas, mexe com a cidade que faz ali seu festival. Quando se constrói um teatro, um centro cultural, nós estamos gerando oportunidade de economia de vários setores também. Então, tudo isso é cadeia produtiva da cultura, né? que mobiliza a vida da cidade, né? E a senhora está colocando um ponto importante, que o Brasil é um exportador de cultura, né? Não se resume só aqui dentro. Menina, com certeza. Por isso, o presidente Lula, agora, quando a chegada do presidente, que abre essa questão internacional, quando ele retoma o contato, retoma de uma força e o Brasil está sendo contemplado, convidado, né? E agora, pela primeira vez, também, uma situação em relação a essa questão internacional, muito interessante, porque o presidente Lula, como presidente do Brasil, assumiu a presidência do G20, ano passado, o Brasil era presidência, tudo isso, quando chama o presidente, é o Brasil, gente. A gente tem que entender que isso significa o Brasil esteve na presidência do Mercosul, presidência do G20, que estamos agora, esse ano todo, o Brasil está na presidência do G20, que significa 80% do PIB mundial, o G20 forma esse colegiado e o próximo movimento é a COP, né? E ainda são três anos com o Brasil com as janelas do mundo abertas para nós, né? Então, isso tem que ser transformado em oportunidades. Nós não podemos estar aqui dentro descredibilizando o governo que está proporcionando isso. Isso não é uma invenção, isso não é coisa de esquerda nem de direita, é o próprio legado que o Brasil tem, a simbologia que esse país tem e a força que esse país tem diante dos outros países. Então, é isso que está sendo colocado, essas oportunidades todas. Para o G20, agora, esse ano, serão mais de 100 reuniões de várias pessoas de fora que estão vindo para cá. No ambiente da cultura, teremos três reuniões, uma reunião em Brasília, uma reunião no Rio Grande do Sul e a reunião dos ministros da cultura em Salvador. Todos os ministérios, o Ministério da Saúde, todos os ministérios farão reuniões internacionais dentro do Brasil, é o momento da gente, oportunidade ímpar. Nosso PIB está crescendo, tem esses aspectos da dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil, então, é esse momento que o Brasil está, essa é a realidade. Como é que a gente vai negar isso e não vai tirar proveito disso? Então, no âmbito cultural também é a mesma coisa. Sim. Ministro, eu não posso conversar com a senhora sem falar de Lei Paulo Gustavo, importantíssima para todo o setor cultural. ela foi prorrogada até o fim desse ano. Explique para a gente o alcance dela. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei que veio emergencial no momento da pandemia, no momento que nós não tínhamos o Ministério e aí também vai um reconhecimento aos fóruns dos secretários estaduais, municipais e também ao nosso Congresso Nacional, deputados, senadores, todos, muita gente se mobilizou para socorrer o setor. Nosso setor ficou totalmente sem nenhum tipo de... nenhum nada. O primeiro que parou e o último que voltou. Então, tivemos muitas perdas, tanto de pessoas como de postos de trabalho, né? E a Lei Paulo Gustavo era para isso, mas ela foi impedida de ser executada duas vezes pelo governo passado. Aliás, ontem o presidente Lula lembrou que nós tivemos um secretário que nos chamou de bichos nojentos, era uma coisa vagabundos, então a gente não pode também esquecer esse tipo de coisa. mas, graças à ministra Carmen Lúcia, nós tivemos a possibilidade de executar, prorrogar e executar esse ano. O ano passado conseguimos, já por um apelo dos próprios setores que apelaram para haver uma prorrogação da execução. Então, está em execução projetos da Lei Paulo Gustavo e também do Plano Nacional Aldir Blanc, então tem muito dinheiro irrigando o setor cultural e esse ano a gente vai ver o efeito disso. então esses agradecimentos e também assim agradecimento a todo o sistema MIC, ao secretário Márcio Tavares, nosso secretário executivo, que é maravilhoso, ao chefe de gabinete Chico Guerreiro, a todos os secretários, secretária Roberta, que está sendo secretaria responsável pelo acontecimento também dessa conferência, é todo o sistema MIC, mas existe esse capitaneamento da Secretaria de Comitês de Cultura, secretária Márcia Hollenberg, secretário Fabiano Piuba, que mais? Pois outros órgãos, então aí, está todo mundo junto fazendo isso, menina, e é um envolvimento tão lindo, sabe, de você ver pessoal mergulhado dias sem dormir, assim, para poder entregar essa conferência, então, para mim, eu me sinto muito honrada de estar nesse Ministério com essa galera, uma galera nova, também gente jovem, gente mais experiente, mas a gente está com essa meta, esse fogo dentro de nós, de aproveitar essa oportunidade que o presidente Lula está nos dando e fazer alguma coisa efetiva pelo setor cultural do Brasil. Ministro, em maio do ano passado a gente te recebeu aqui no Brasil em pauta, a senhora estava comemorando os 2 bilhões investidos no primeiro 100 dias, agora, quase um ano depois te recebemos, temos a honra de receber de voto e queria saber o que a senhora comemora hoje. Olha, a gente comemora porque aqueles 12 bilhões foram projetos que já estavam aprovados, já tinham sido analisados pelo Ministério da Cultura, aprovados, e as pessoas já tinham captado os seus dinheiros e estavam lá travados. A gente só chegou lá e assinou e destravou aqueles 12 bilhões primeiro. Depois vieram 3 bilhões e 800 da lei Paulo Gustavo, que era também já um direito. Mais 3 bilhões da lei Aldir Blanc, então são quase 8 bilhões que entrou na economia através do Ministério da Cultura. Então, isso é um motivo de festa, isso vai dar, já tem um movimento de retorno. Nós contratamos uma pesquisa, né, com a fundação Getúlio Vargas, para fazer o, para trazer esse acompanhamento, para trazer esse mapa, né, do que entrou na cultura, como está gerando a economia a partir disso, da lei de fomento e também dessas leis do geral, dos editais que o Ministério da Cultura executou. Nós teremos aí uma análise, né, uma análise idônea para mostrar à sociedade o quanto estamos entrando e o quanto está retornando do nosso trabalho no Ministério da Cultura no governo do presidente Lula. Acerto, ministra, muitíssimo obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no Brasil em Pauta. Olha, Carol, obrigado a você, obrigado aí a toda a equipe aqui do Brasil em Pauta, para mim é um prazer. Nós estamos realmente em estado de alegria e estado de conferência, né, uma oportunidade que há 10 anos nós não tínhamos esse encontro, né, muita gente, 80%, né, ou 70% que eu soube, das pessoas que estão participando, gente que nunca participou de conferência, então estamos no novo ambiente para a gente fazer essa formatação das nossas políticas. Aí, como é que está aqui, o pessoal aqui fora? está todo mundo acompanhando aqui, é, estou muito emocionada nesse momento, agradecer aí a força que estamos recebendo, né, de todo o Brasil, do setor, sociedade civil, das empresas também, que estão, eu gostaria de falar, nós estamos recebendo apoio do Banco do Brasil e da OEI, são parceiros para a gente realizar esse grande evento, shows aqui, então, muito bacana, estou muito feliz de estar podendo participar, de estar nesse momento com o Ministro da Cultura do Brasil. Essa foi a minha entrevista com a Ministra da Cultura, Margarete Menezes, se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, acesse o site do Canal GOV, baixe o nosso aplicativo ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. O Brasil em Pauta continua sempre aqui no Canal GOV com você. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto